Um conto de fada, e um carpinteiro, sozinha sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa, mas vinda da terra, mas tinha certeza, e nada era pra ela. E cá meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. E cessa, cessa pro Brasil, o imperador e o Natanzinho, o Natanzinho e o imperador. Um conto de fada.